E aí pessoal, beleza? Olha o que temos aqui, Moto E5 Plus, o aparelho com muita bateria da Motorola. Então vamos retirar esse lacre aqui, pois vem lacrado, tá novinho, tá? Gostei do estilo da caixinha, muito bonita, bem bacana mesmo. Ó, tá aqui o aparelho, a película aqui vem escrita com algumas informações. Ó que legal pessoal, já vem também, tá? Ó, capinha protetora. Vem a capinha protetora aqui, já deixa o aparelho protegido. Essa aqui é a cor grafite e olha como é bonito esse aparelho. E aqui pessoal, um detalhe, essa parte traseira ela não é de vidro, ela é de plástico, então parece muito ser de vidro, porém é plástico. Vamos colocar a capinha aqui para deixar ele protegido e bem limpinho. Hum, ele tem uma tela de 6 polegadas, resolução HD+, e também tem a proporção 18x9. Ó, bordas aqui não tão finas, pois tem o nome Motorola aqui e em cima já é bem mais fino. Tem aqui a câmera frontal de com flecha. A traseira ela não é dupla, tá bom? Parece aqui, porém não é sensor de impressão digital, fica aqui atrás. Bom pessoal, vou deixar ele aqui um pouquinho do lado, só para mostrar o que vem acompanhando aqui, tá? Vem esse papelão aqui tampando. Ó, aí a chavinha, ó, caiu aqui dentro. Vem uma chavinha para você retirar o compartimento do chip. Já vou aproveitar aqui, ó, tirar a gaveta do chip e mostrar para vocês se é híbrida ou não. Onde fica? Fica aqui nessa lateral esquerda do aparelho. Não é híbrida, aqui aceita dois chips e um cartão SD até 256 GB. São nanochips, tá? As duas gavetas aqui, os dois compartimentos. Então vamos deixar aqui. Olha, pessoal, ele vem já com carregador Turbo Power, então assim, carregador de 15 watts, então assim recarrega bem rápido. Pois como ele é voltado para a bateria, ele tem uma bateria bem grande de 5.000 mAh e tá aqui o carregador Turbo para ajudar a carregar mais rápido. E também vem aqui o cabo USB, micro USB, não é tipo C, também na cor preta, bem bacana. E o fone é na cor branca, então assim algumas pessoas não gostam, porém aqui tá na cor branca sim, pessoal, ó, cor branca. Poderia ser preto, né, pessoal? Tudo aqui preto e aqui branco. Eu particularmente gosto desse tipo de fone, tá? Intra auricular, ó, cabo flat aqui, bem legal. Ele tem entrada dedicada aí para o fone de ouvido. E vem aqui essas borrachinhas extras, tá bom? E vem já colocado um aqui, beleza. E os manuais aqui, que praticamente ninguém lê, beleza, só veio isso aqui, o básico mesmo, padrão mesmo. Então vou colocar aqui novamente, ó, a capinha. Para deixar ele protegido. Ele não tem uma tela Full HD, então ela é uma tela HD+, fica um pouco abaixo do Full HD. Porém, ela tem um brilho aqui bem legal, tá? Ela é bem brilhante aqui, é uma tela IPS LCD. Ele tem apenas 16 GB de armazenamento interno, vem livre aí um pouco mais de 11 GB. E também ele tem 2 GB de memória RAM. E tem um processador também um pouco mais modesto. Ele tem um processador Snapdragon 425, quad-core de 1.4 GHz. Então, assim, não é um aparelho voltado para jogos. Ele vai rodar, sim, alguns jogos mais básicos, tá bom? Então, se você espera rodar, vamos dizer, o PUBG Mobile aqui nesse aparelho, não vai rodar com as configurações máximas, vai dar, sim, algum lag. Ele não é voltado para isso, tá bom? Então, para você navegar, ficar em redes sociais, jogar alguns joguinhos mais básicos, sim, essa bateria aqui realmente deve durar bastante tempo. Processadores Snapdragon são um pouco melhores que MediaTek para autonomia de bateria. Então, assim, não desmerecendo MediaTek, porém, alguns processadores MediaTek realmente consomem muita bateria e esquenta muito também o aparelho. Esse aqui é um processador Snapdragon 425. Ele segue o mesmo padrão de design do Moto G6. Então, aqui na parte traseira, lateral, assim, ele é curva. E, ó, o tamanho aqui, bem legal para você colocar na mão aqui, bem legal para você segurar, dá um bom apoio aqui. Ele tem quase 200 gramas. Então, assim, para quem tem costume com aparelhos bem mais leves, aí em torno de 150, 160, pode se estranhar esse aqui, pois ele é um pouquinho considerado pesado, tá? Não tão pesado, porque 200 gramas não é tão pesado, porém, no uso ali na calça, se você estiver acostumado com o mais leve, pode sim achar esse aqui pesado, tá bom? Esse peso maior é devido à sua enorme bateria de 5.000 mAh. No caso, é um modelo que tem rádio FM, e o rádio FM segue o mesmo padrão dos outros, tá? Do Moto G6, ó, você consegue usar sem fone de ouvido, onde tem bom sinal. Então, se sua localização tiver um bom sinal, ele vai funcionar sem a necessidade do fone. É claro, o fone é muito útil aí, onde não tem um bom sinal, tá? Não vou deixar estar passando uma música aqui, por causa de direitos autorais, eu vou ter que retirar. Esse modelo não tem TV digital, antes que alguém pergunte, tá bom? No mais, pessoal, eu vou fazer algum teste aqui, ver quanto tempo dura essa bateria, ó. Apenas rodando vídeos na internet, apenas jogando também. Se você tiver alguma dúvida, comentem aí, tá bom? Se você quiser ver algum teste no vídeo análise, comenta. Alguma dúvida que você já tiver também, comentem aí, que eu respondo assim que possível. Pra quem se interessa em comprar um aparelho igual a esse aqui, eu vou deixar o link de uma loja confiável aí na descrição do vídeo. Então, acessem lá, tá bom? E na loja oficial, tá um pouquinho caro, tá quase mil reais. Porém, você pesquisando e também na loja que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá um pouquinho mais em conta. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Clique em gostei e compartilhe o vídeo. Valeu!